Arthur Vieira, ex-marido de Jenny Miranda, se pronunciou após ser acusado de ter tido um caso com Bia Miranda ainda na época em que era casado com a influenciadora. O jogador de futebol disse que considera a vice-campeã de A Fazenda 14 como uma filha. Pessoas ruins, lamentou. O atleta abordou o assunto por meio dos stories do Instagram nesta sexta, 26. Ele ainda publicou fotos antigas nas quais aparece ao lado da então enteada. Foto de Gretchen abraçada com Esdras de Souza Desde que a Bia entrou na minha vida, sempre dei todo amor, carinho, ensinamentos e tudo de melhor que eu posso dar, assim como eu entrego para os meus outros dois filhos, além de fazer da minha família a dela também e tenho muito orgulho de dizer que ela é minha filha, sempre foi e sempre será tratada como tal, iniciou ele. Filhos não são só de sangue. Existem alguns planos de Deus de colocar pessoas incríveis na nossa vida e assim como um plano de Deus foi que ela entrou na minha. E existem pessoas que não entendem isso e preferem tentar prejudicar algo com mentiras, inveja e achismos para algum benefício próprio. Essas pessoas não entenderam o real sentido da vida. E para esse povo de internet sem noção, aprendam de uma vez por todas a selecionar quem vocês vão dar ouvidos. Existem pessoas boas e também existem pessoas ruins que são capazes de qualquer coisa para conseguir algo, completou Vieira. Entenda a polêmica. Jenny Miranda acusou Bia Miranda de ter tido um caso com seu ex-marido. A influenciadora afirmou que a filha costumava ter atitudes estranhas quando estava perto do padrasto. Overlay Clever Closelogo O assunto veio à tona durante o podcast Famacast, no YouTube. Apresentado pela jornalista Lisa Gomes Eu já fui casada. Eu botava uma roupa e perguntava para ele, está boa essa roupa para sair? Aí ela ia lá, se trocava e fazia a mesma pergunta. Eu achava isso normal, até eu engravidar. Quando eu engravidei, eu comecei a ver coisas que eu não queria ver. Eu ficava em casa, ele e meu ex se pegava ela, e os dois iam almoçar, jantar. Tinha uma moça que ia me socorrer quando eu estava mal, porque eles não estavam ali, contou Jenny. A influenciadora ainda disse ter confrontado o antigo companheiro sobre uma suposta traição. Eu falei para ele, você está ficando com a minha filha, e ele falou, não, você é louca. Mas estava muito nítido, as pessoas falavam isso para mim, todos os meus amigos falavam. Era nítido. Eu já sei a resposta. Todo mundo via. Eu fui morar no Rio, lá as pessoas falavam para mim, abre teu olho, só você não vê. Ela tirava fotos só com ele, fazia as coisas só com ele. Se você olhar as fotos comigo e com ele, do meu lado ela não estava sorrindo, mas quando eu não estava. Era um sorriso enorme. Tinha alguma coisa que ela queria, completou Jenny. Por meio de uma publicação no Twitter, a neta de Gretchen se pronunciou sobre o assunto, mas foi breve. Que mulher doente da cabeça, mano, doente, disparou a dançarina. Que mulher doente da cabeça, mano, doente, parou a dançarina. Que mulher doente da cabeça, mano, doente, disparou a dançarina. Obrigado.